E pra participar do sorteio dessa linda skin que você tá vendo aí na tela, é só você comentar, se puder deixar o like, se inscrever aí no vídeo, a gente te agradece. E guys, lembrando, eu não marco mais aí, não fico nos comentários de quem ganhou, beleza? Pra participar você tem que fazer um comentário aí. E depois, cara, uma vez na semana eu tô postando um vídeo fazendo todos os sorteios e mostrando os ganhadores. Nesse vídeo você vai ver se você reganhou e lá você vai entrar em contato com o ídolo no Discord, que vai estar na descrição, pra você receber a skin mandando seu trânsito de RL, beleza? Então fica de olho nos vídeos aí pra você, muita gente tá ganhando sorteio e tá deixando de receber a skin porque não tá vendo o que ganhou, beleza? Então bora lá, pessoal, é isso, é nóis, valeu, bora pro vídeo. Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou pra você tá recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via Skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí. Você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net. Lembrando a vocês, amanhã começa as entregas, mano. Tô aqui pra fazer o sorteio do penúltimo vídeo aí, cara, que teve sorteio aí. A gente faltou fazer o sorteio dessa CZ. Vamos pegar o ganhador aqui. Então lembrando, cara, que o ganhador vai ter que ficar de olho no canal aí. Eu não tô marcando mais o comentário. Eu tô mostrando só no vídeo se você ganhou, beleza? Então se você tiver assistindo os vídeos, você vai saber quem ganhou vai entrar em contato pra receber. Se não tiver... E se eu ganhei, você faz o quê? Você vai lá no meu Discord e manda seu trade URL lá pra tá recebendo a skin, beleza? Esse vídeo tem um sorteio, já mostrei no começo aí, beleza? Bora lá então, manos. Vamos sortear o ganhador aqui, ó. 24 comentários aqui válidos nesse vídeo aqui. E vamos ver quem ganhou. MHL, MHL, então você tem aí, cara, 48 horas pra entrar em contato com o Discord mandando sua trade URL e uma print provando que é você, beleza? Você vai aqui do seu YouTube ali, tira uma print aqui do seu canal aqui, provando que é você. E vai lá, manda lá pra mim lá, beleza? E, guys, bora lá, manos. 502 dólares, vamos abrir muitas caixinhas aqui, cara. Velho, vamos hoje pra... Deixa eu pensar aqui, vamos pras novas caixas, velho. Vamos abrir novas caixas aqui. Tem as caixas do Space Jam 2. Vamos abrir aqui, é... Tais Mania. Deixa eu arrumar o som aqui, que esse som tava estouradaço. Vamos dar uma rejeitada nele aqui. Aqui, pronto. Space Jam 2. A primeira caixinha, 19 centavos, tá, mais ou menos. Tá dando ruim. 3,80, deu Profit. Cara, a primeira caixinha tem duas M4 e uma Glock muito boa. Uma Alp legal, uma M4 e uma Glock muito legal. Essa Nébula paga e é legal, Glock legal. R8 não é legal, mas paga. Cara, essa caixinha tá interessante, mas... Sinceramente, tudo pra essa P2000 pra trás aqui é muito ruim, cara. Da P2000 pra trás aqui é muito ruim, dá Glock pra frente e Profit paga. Cara, tá interessante essa caixa, mas tem que ter sorte, velho. Essa caixinha aqui você tem que ter muita sorte pra tirar algo legalzinho, ó. Pra você não acontecer isso, ó. É uma caixinha mais barata, claro. Você pode vir aqui e abrir uma dela e ganhar uma M4, uma Glock ali, uma Alp. Pode, cara. Depende da sua sorte, mas... É aquilo, velho. Pode também ganhar uma skinzinha ruim dessa. Eu prefiro abrir caixa de 1 dólar pra cima. Mas se você quer abrir essa daqui... Pode ser que você tenha saindo um Profit bom aí, velho. Sinceramente, eu não curti muito essa caixa por conta dessas skins aqui. Mas de resto, ela tá legal, cara. O resto das skins tá legal. E aí, abre uma ou duas, tanta sorte. Não abre muito essa caixa aqui. Nunca recomendo abrir muito dessa primeira caixa semanal. E aí, abre aqui a partir da segunda. A segunda caixa é da... Witch Sylvester. Cara, não peguei a referência. Bora lá, velho. Eu tô velho já. É, mano. Essa daqui já tá bem mais interessante. Tem muita skin. Já começou aí ganhando. Tá, achei que era Golden Coin, mas foi Profit de qualquer jeito. 5 dólar. 9 dólar. Gastamos 2, ganhamos 9. Tem essa até Traidora, o Edifier. Um kit perfeito aqui, ó. Neon High, Debust, Kill, Commemoration, Ogonnecoi, Pontes Ray, Guardian, Comission. Cara, tem muita coisa boa. É mais um Profit, cara. Gastando 4, ganhamos 12, 13. Mais um Profit. Cara, tem Yellow Jack, Devourer. Cara, daqui do Devourer, Profit é Profit. Daqui pra trás é Prejuízo. E, ó. Por enquanto, cara, foi quase mais um Profit, eu acho. É, praticamente foi perto ali. Mais um Profit. Foi mais de 20 dólares, 24. Cara, essa caixinha tá boa. 5 aberturas, 5 Profit. Essa caixinha tá boa, cara. 4 Profit, praticamente. Contando com o bônus, é... Vamos dizer que chegou ele em 5, tá ligado? Eita, eu vendi sem querer, mano. Bugou. É, agora começou a dar um Prejuízo. Modo Rápido. Modo Rápido é aquilo, velho. Modo Rápido, pra mim, sempre dá Prejuízo, cara. Eu não sei porquê. Eu sempre prefiro abrir Modo Lento. Mas, guys, essa caixinha tá interessante, cara. Você abre uma dela aqui, ó. Tá vindo muito item Covert, mano. Não vou nem mais ter essa caixinha. Pode abrir essa caixinha aqui, que tá legal, cara. Tenta aqui uma ou duas dessa caixinha aqui, que vai que você dropa um item Covert, velho. Tá legal. Gostei. Essa caixinha aqui tá god. Caixinha de 2 dólares super aprovada. Vamos pra D4 do Pato Donald. Bora lá. Mano, tem faca, aqui o Confermed, M4zinha, Aquamarine, Hyper Beast, Revolution. Faca de primeira? Ah, tá. Esse já é um Profit de primeira. Beleza. Profit de primeira. Não vou reclamar. Não vou reclamar. Cara, ó. Essa daqui, ó. Dessa Fleet Clock aqui, com os 40% de bondo do código amigo, já praticamente é Profit. Essa Fleet Clock aqui... Mega 7, dá, você vai perder, se você é Mag 7, você vai perder um pouquinho, tá ligado? Da Fleet Clock pra frente, praticamente é Profit, cara. Então tem uma, duas, três, quatro skins que você realmente vai perder dinheiro se pegar. De resto, cara, tem tudo com Profit, velho. É, pegamos aqui... Três skinzinhas. Seis, gastando doze. É, perdemos metade. Isso aqui não foi bom. Sete, seis, um, dois, treze. Quase, perdemos um pouquinho, mas o bônus é Profit. Tá, esse daqui foi prejuízo. Neonor, Profitão, 24 dólares. Eu ainda acho melhor abrir em modo lento, dar mais Profit. Cara, muito interessante essas novas caixinhas aqui, pessoal. Sinceramente, muito interessante mesmo, cara. Tá dando bom demais, olha isso, cara. Aprovado, mano. Match March nas novas caixinhas que tá insana, velho. Vamos pra daqui do perna longa e da Lola, né? Lola Bunny. Bora lá. Caralho, perna longa lá fora chama Buggies. Sério isso? O que é um Buggies? Vamos ver... Hum, Death Gryph. 2,99. Opa, já pegamos uma Imperatriz já, cara. 41 dólar, cara. Insano, velho. Insano, insano. Bora lá, bora lá. Tamo Profitando. Bora lá que a gente tá Profitando. Agora, o que que vem? Cardiac, Food Chain, Arctic Wolf. Cara, 13 dólar, foi prejuízo agora. Hum... Re-21, praticamente, é. Com bônus foi um Profit bom, cara. Chegar com bônus aqui foi um Profit bom nessa versão. Vamos ver agora. É... A Mortis. A Simove. Fiz um Web. 15. Tá, esse daqui foi bastante prejuízo. Prejuízo, vou abrir a última aqui, velho. Cara, tá muito interessante as caixinhas. Até essa daqui eu não vi muita sorte. Mas, de começo ali, pode ver que deu muito bom. Às vezes é porque eu tô abrindo em modo rápido. Tô abrindo meio doido. Às vezes não tá dando muito bom. Mas, tá muito legal essas caixinhas, cara. Pode abrir, velho. A risca é pelo menos uma aí de cada, cara. Se você tiver com um saudinho legal aqui, você pode estar muito bem aqui, cara. Tá muito legal essas caixinhas, na moral mesmo. Vamos pra caixinha de 10 dólares, cara. Vamos ver se... Essa daqui a gente vai abrir 14 dela e vamos ver se ela tá boa. 4 facas. A ca... Nossa, mano. Tem muita coisa nessa caixa, meu Deus do céu. Tá, tem uns itens aqui bem baratinhos. Mas, cara... São 3 itens bem baratinhos. Dessa 1.4 pra frente aqui. Dessa Glock pra frente é Profit com bônus, ó. Dessa Glock pra frente é Profit. Já ganhamos 7 dólares de Profit aqui nela. Vamos abrir duas agora. Caixinha do Lebron James. Vamos ver agora. Faquinha? Não. Duas com o Chudrengo. Dois Profit, cara. 4 dólares de Profit já. Beleza. Vamos abrir 3 agora. Vem agora. E... Mano. 60 dólares. Que isso, cara? Vai ser 100% de Profit? Essas caixinhas tá muito boa, cara. Essa semana as caixinhas estão muito boas. Semana passada as caixinhas foi bem ruinzinha. Falei pra vocês. Fui sincero. Essa semana tá muito boa. Tivemos um prejuízo agora. Acontece. Mas, cara... Vou falar pra vocês. Essa semana as caixinhas estão muito legais, cara. Tá compensando as caixinhas aí, mano. Mano, esse foi o vídeo aí testando novas caixas. Cara, eu acho que eu vou trazer um vídeo abrindo só essa lembrondinha. Essa do Pernalonga, cara. Abrindo muitas vezes aí elas. Mas, um teste rápido aqui tá muito legal, cara. É isso, mano. Se quem gostou, deixa o like. Boa sorte no sorteio aí. Lembrando, é só você comentar aí. Qualquer coisa aí referente ao vídeo. A gente deixa o like. Se você quiser, é claro. E aquilo, mano. Fica de olho aí que no próximo vídeo sai se você ganhou o sorteio. E você tem que entrar em conta do Discord pra tá recebendo skin, beleza? É nóis, vale...